E agora, para a previsão do tempo, vamos ao vivo com o Hannah. Hannah, qual a previsão para onde você está? Hannah, você está aí? Oh, olá amigo! Eu estou aqui nas savanas do deserto de Gobi, na Mongólia. Está muito quente e o ar está muito seco. Mas, eu devo continuar. Continuar? Mas o que você está fazendo aí? Os meus amigos, os gerbos. Eu preciso encontrá-los, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Oh, não! Olá, olá! Oh, certo, certo! Eu esqueci de dizer que os meus amigos gerbos moram embaixo da terra. Então, eu preciso ficar escavando para encontrá-los! Cabe, cabe! Escavando, escavando! Estou escavando! Estou escavando! Escavando, escavando! Onde estou? Acho que pode ser a Antártida. Então, o tempo aqui vem neve, neve e mais neve. É, eu não acho que os gerbos vivam aqui. Talvez, eu tenha escavado um pouco demais. Gerbinhos! Onde estão vocês? Muito bem! Na Austrália agora! Quente, 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 quente! O chão, muito quente! O clima está quente, quente, quente! Ei, canguru! Ei, e aí, colega! Não, sem gerbos! Somente cangurus! Oh, acho que estão perto! Oh, não! Estão ouvindo isso? Acho que os meus amigos gerbos estão me chamando. Os meus amigos gerbos são pequenos roedores que vivem nas savanas dos desertos. Olhe para eles correndo, todos felizes! Eles amam isso aqui e também amam comer as plantas do deserto. Os gerbos fazem buracos no chão e é onde eles moram. É muito mais fresco embaixo da terra. Está ficando escuro. Estou cansada de tanto escavar. É melhor eu me juntar aos meus amigos no subterrâneo, onde é mais fresco. Eu sou Hanna Aiena. Informando sobre o clima aqui, no deserto de Gobi. Está quente, aqui em cima. E fresco, aqui embaixo. É com você, Nicole! Muito obrigada por esse boletim do tempo muito interessante, Hanna!